Cês tão ensaiando, Esporte 373? Vamos! Assim ó... Agradecer, agradecer Palavras de poder, palavras de poder Agradecer, agradecer Palavras de poder, palavras tem poder Agradecer pelo sol da manhã Estar vivo, poder respirar Todas as cores unidas, crianças e paz Ver o vento pelas ruas, respirando um por o ar A mulher e o homem com os seus direitos iguais Seres humanos com os seus direitos iguais Vamos! Agradecer, agradecer Palavras de poder, palavras tem poder Agradecer, agradecer Palavras de poder, palavras tem poder Família União do Rec. Maurício Muito obrigado pela vibração Pelo amor ao redimente que vocês trazem pra gente E pela força Por elevar a parte de cada evento que esses irmãos dá um passo aí Também a gente dá esse momento de agradecer Ao nosso empresário Daniel Ribeiro que tá aí na casa A nossa produção Carrasco Montes, Carrasco Produções, tamo junto Toda a família se intervisa E principalmente Você! Agradecer, agradecer Mais uma vez, mais uma vez lá Agradecer, agradecer Palavras de poder, palavras tem poder Muito obrigado espaço 373 Fazemos tudo que a criança Por favor, muito barulho pra nossa cozinha No contrabaixo, Arthur Dias, Arthur Cinepens Na bateria e nos vocais Eu quero muito barulho pro nosso grande irmão santista Regueiro de instrumentista, Gabriel Talon Cês tão sentindo o grave bater no coração, aí? Essa é a cozinha da sintoniza e faz barulho Agora eu quero mais barulho, mais barulho Pro nosso grande irmão guitarrista, vocalista, compositor E acima de tudo meu irmão, Guilherme Reca 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 Agora eu quero mais barulho ainda pra esse irmão Que no ano passado brotou na nossa caminhada E desde então tá aí com a gente Hoje pela primeira vez Vestindo o macacão da sintoniza Lindenstein Muito barulho pra Tiago Branco E agora família Vem junto me agradecer, por favor Muito obrigado A gente tem muita gratidão Silvana Como a equipe do Espaço 373 Que fez o possível pra gente tá aqui Valeu, valeu, valeu Grande prazer, essa família do E. Eu sou Matheus Marchando Valeu, essa sintoniza original Prazer, tá aqui Prazer imenso, prazer imenso Tamo junto, tamo junto Boa, 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 boa Vamos lá. Amigo do reggae, o ano muito próximo é no 2024, vai ser de vitória pra todo mundo. Muito obrigada! Amigo do reggae.